Olá meus caros telespectadores, cá estamos com um novo vídeo este ano de War Thunder. Eu receio de que eu nunca gravei War Thunder para o meu canal antes e eu espero que essa partida seja boa, seja um vídeo legal. E estamos aqui com a privilegiada participação do meu primo, o Gabriel, também conhecido como DR Lentine. Nós vamos spawnar aqui na zona da direita do mapa. Eu estou com o meu caça-tanque italiano. Eu acho que foi uma má ideia eu ter pego ele no início, mas agora já foi. Se você quiser sofrer no War Thunder, utilize os veículos da Itália. Eita! Vem, 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 pega o revolteiro. Isso não vai dar muito certo. Eu acho que eu tenho que me aproximar mais. Ah, é, tem que segurar. Eu tinha esquecido. Ah, você socorre. Pede você o rebote. Pronto. Ah. Eu acho que é melhor a gente deixar pra lá esse negócio de rebote. Nossa. Nossa. Nossa, eu estou quase capotando. Esse tanque russo é potente. E o meu é leve da caramba. Por enquanto, eu não observei nenhum inimigo à frente. Ah, você soltou a corda. Epa. Olha, tem... Tem barulho. Ah, tá. Tem um BT-42 ali. Ele provavelmente levou algum tiro e ricocheteou nele. Então, deve ter tanque inimigo mirando pra cá. Pra que lado? Ali atrás. Pra trás. Nossa, ali atrás tem um veículo passando. Ah, agora ele está atrás da casa. É, eu acho que eliminaram ele. Nossa, eu não deveria estar exposto nessa estrada. Nossa, mataram. Por mais leve que esse tanquete caça-tanque seja, o motor dele é uma desgraça. Eu sofro pra subir qualquer relevo. Será que vai vir algum inimigo pra cá? Por onde eu estou mirando? Nossa, agora que eu vi no mapa, eu estou mirando meio... Que pra trás não é nem spawn inimigo. Seria muita sacanagem, gente, se aparecesse um tanque inimigo ali atrás. Justamente agora que eu dei as costas. É, não vai... Não é possível. Eu estou tentando te seguir. Ali. Nossa. Ou um BBY Catalina. Puts, grila. Tem aviões nos atacando, né? Aqui. Você está sendo atacado por um avião ou um tanque inimigo? Ah, não. É aliado. Nossa, quase que eu atirei num aliado. Ah, tá. Aqui ele não é. Eu destruí ele. Caraca, eu destruí ele. Ah, tem outro. Nice. Se você massacrou ele. Matei todo mundo. Nossa, eu não acredito que eu consegui destruir ele. Caraca. Macei a vala em todo mundo. Ah, tá. É um avião que está passando ali. Por um momento eu achei que houvesse um tanque passando do meu lado aqui. Pera. Ah, não. Aquilo é só uma construção. Não é um tanque. Ah, você precisa de reparo. Eu vou tentar chegar. Para ajudar. Perdemos o ponto V. Nós vamos seguir por aí. Então, vamos recuperar. Ok. Eu não tenho muita estratégia no War Thunder. Eu não costumo jogar War Thunder com muita frequência. Também. Olha o tanque. Não sei de nada. Eu sou... Ali, ó. Eu sou uma desgraça nesse jogo. Eu sou um fracassado. Ali. Tá vendo ali o gen aqui? Ele tá vivo? Ah, ele tá ali atrás do negócio. Ah, tá. Tem um outro tanque atrás. É um banho. Ai. Ó, cuidado. Tem um... Eu tô... Eu ainda tô mirando naquele outro. Droga. Não, Luigi. Tira. Sai daí. Sai daí. Ah, eu tô vendo. Ele tá mirando pra cá. Eu... Eu... Eu não deveria ter ficado parado. Morreu? Eu consegui pegar o avião já. Eu vou tentar matar aquele meu safado. O maldito ficou parado ali. Eu vou pegar o Breda 65. Agora nós dois estamos no ar. Amém. Eu equipei o meu avião com quatro bombas de 50 quilos. Esse afião daqui, o Breda 65, ele é capaz de levar até quatro bombas de 100 quilos. Mas isso reduziria muito a performance dele. E pra eu bombadear os tanques, eu não preciso de uma bomba tão potente assim. Eu acho que só de 50 quilos já basta. Eu... Eu vou ver se tem algum inimigo. Ah, eu tô vendo. Você marcou ele, né? Ah, eu sou... Matei. Nice. Tá. Ah, ali. Ué. Ué. Ah, eu não acredito. O meu avião envergou pro lado. E eu não consegui bombardear um veículo que eu tinha visto no solo. Agora estão atirando em mim. É um avião? Ou é um tanque? Não. É um tanque. Eu acho que tem uma antiaérea. Tem uma antiaérea. E ele tá focando justamente em mim. Que desgraça. Que infortúnio que eu tenho. Se eu conseguir localizá-lo, eu vou tentar me vingar. Eu já até abri o compartimento de bombas. Ah, droga. Ele tá mais pro lado. Ah, eu já localizei ele. Ele matou meu artilheiro. Ah, que legal. Droga. Droga. Não é legal não. Aquele cara tá de olho em mim. Ele não me deixa em paz. Ele tá focado em ferrar com a minha vida. Eu vou pousar aqui. Se eu conseguir pegar a linha reta da onde ele tá. Eu vou aniquilar esse desgraçado. Desgraçado se ele... Droga. Sim. Ele ferrou com o meu motor. Eu te odeio. Enfio o fogo. Volta pra bala. Ele me matou. Eu não consegui chegar nele. Ele quebrou o controle da minha asa bem na hora. E o meu motor também. Você tem ponto pra respawn? O quê? Você tem ponto pra respawn? Sim. Eu não sei o que fazer agora. Eu... É, eu vou pegar o meu tanque leve. Que não parece ser tanto um tanque leve. Ele tem uma torreta. Só que a torreta dele É de metralhadora. O canhão dele é fixo. Engenharia italiana. Vai compreender. Eu vou tentar capturar o objetivo C. Me deseje sorte. Boa sorte. Será que tem algum risco de haver Algum veículo camperando lá ainda? Não sei lá. Eu... Você... Já perdeu todas as vidas? Não, eu estou de avião. Eu voltei pra base pra pegar o... Ah, tá. Eu já morri duas vezes. Se eu morrer outra, já era pra mim. Até agora eu não notei nenhum inimigo, eu tenho que ir justamente para o centro, o negócio é ficar campeirando esses outros tanques de papel ai É, os tanques italianos mal tem blindagem, mal tem potência e mal tem calibre, eu não consigo penetrar a armadura de quase nenhum tanque, é caro eu conseguir, por isso que todas as vezes que eu consigo eliminar algum inimigo eu fico surpreso Vou tentar te dar cobertura aérea Vejamos, até agora nenhum sinal de inimigo ouvindo, eu vou derrubar esse boneco de neve enquanto isso, eu assassinei o homem de neve Capturei o ponto ao menos, só que agora eu estou com receio, é tem avião vindo me atacar Que Deus te abençoe Ai 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 Eu estou ouvindo barulho de motor, eu não sei se é o barulho do meu próprio motor ou é de algum outro tanque Ah meu Deus O desgraçado realmente quer me aniquilar E tem outro vindo Eu vou ter Não, sou eu Não, tem outro vindo mesmo É A oeste Ele está em linha reta, vindo para cá Eu acho que ele vai bombardear o ponto onde eu estou Eu acho que é um bombardeiro Ah meu Deus Ai 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 Eu tenho que correr Eu espero que ele não me veja Eu vou ficar mais aqui na lateral Eu acho que eu fui justamente Pra mais perto Do centro dele De ele jogar alguma bomba Ok, eu acho que Aqueles aviões estão me procurando Ufa Nossa, eu fiz bem em vir pra cá Aquele bombardeiro Realmente tacou bomba aqui Ok, agora tem um caça vindo Ele provavelmente tá me procurando Tá procurando algum tanque Pra tentar destruir Maldito Você tá com um D60? Uhum Oh não Isso Putz grila Ele me viu E eu não tava alinhado Eu tinha pensado Em mirar meu canhão ali E o cara me viu Ué, eu consigo respawnar de novo? Consegue, você tá em batalha realista Ah não Agora eu vou Eu vou pegar o meu veículo Que a arma dele é praticamente de Brinquedo O Fiat Ansal do Auto Blinda Acabou A partida acabou Antes que eu pegasse ele Ah que ótimo Eu fiquei em 11º lugar Nem lembro qual era o nome É, o número Daquele veículo Que eu ia pegar Só sei que era Fiat Ansaldo Ah, pelo menos eu consegui Algumas melhorias Pro meu M1139 O tanque leve Cuja torreta E o canhão Foram trocados É, na verdade A metralhadora E o canhão Foram trocados de lugar Ainda pronto Vou pesquisar um motor melhor Aê, uma transmissão melhor Pro meu caça-tanque Esse é o meu ve... Oh caramba Minha dicção tá legal hoje Esse daqui é o meu melhor veículo O Fiat Ansaldo Cmovente L40 Ou L4732 Agora eu tô misturando português com italiano Ora filho, dá pronto Tem tempo a perder não É, tens razão Já realizei as melhorias nos meus veículos Eu tô pesquisando agora É, esse outro veículo aqui Que é outro Fiat Ansaldo Autoblinda Só que esse é o 43 O que eu ia pegar anteriormente é o 41 O 41 tem uma... Um canhão semi-automático Horrível Ele é bom pra tentar derrubar avião No máximo Porque penetrar a armadura de tanque É impossível com ele Quantas vezes eu já tentei e fracassei Acho que esse... Acho que você vai se dar bem nesse mapa Com seus veículos russos Mapa todo de neve Não me surpreenderia se fosse algum local Pertencente à União Soviética Mas é... Cadê? Onde que é? Dominação em Seversky Seversky É Isso aí É... É de ser russa Que veículo eu pego agora? Eu não tenho estratégia nenhuma Como eu já havia falado Pego o que seu coração mandar Putz grila Aonde você vai spawnar? Eu spawnei na direita Tô indo em direção a você Capturar Pegar ponto Pra pegar ponto E dinheiro É, eu vou pegar o meu tanque Leve Vou deixar pra pegar o Caça-tanque E esse tanque aqui Até pode ser leve Pode até não ter blindagem nenhuma Mas o BT-7 é protegido por Stalin Baixa o espírito do Stalin Tem o espírito do Putin Aí já viu Putz Nossa Todo mundo Já tá lá na frente Só tem eu e mais um outro tanque Que ficou pra trás É, e esse outro tanque já vai me ultrapassar Nossa, é impressionante Eu acho que eu sou o veículo mais lerdo também Eita Fraco em todos os aspectos É isso que é jogar na Itália No Artander Eu acabei de sobreviver É um ataque de coisa aqui no ponto C Tô vivo Eu só vou começar a ter veículos decentes com a Itália Quando eu chegar no nível 3 ou 4 Ou já chegar na Nos veículos mais modernos É, isso daí você só consegue jogar É claro Ok, já tem inimigos lá pra frente Eu não sei se eu arrisco Ah Você Você morreu? Eu morri por uma flaca Uma flaca? É Putz Tá É Vou pegar o BT-7 Acho que não vai vir mais nenhum inimigo por ali por enquanto Perdi meu tempo Eu deveria já ter virado pra esquerda Pô, fica Se você quiser, ó Ficar campeando Ou ir mais pra direita Acho que é uma boa Se eu morrer Eu vou spawnar no ponto da esquerda Com o meu caça-tanque E pegar o... Tentar pegar Ah, ferrou Ah, tá O cara morreu Putz Por onde me acertaram Nossa Eu acho que furaram a minha torreta Ainda bem que ela não tem importância Cheguei Ok Tem inimigos aqui em algum lugar Eu só não sei onde Eu acho que eles estão pra direita Nossa Se vier alguém por ali Ah, tá É você que tá atirando Que susto Eu tenho receio de que vai vir inimigo por lá Eu vou... Ai, ai, ai Já tem... Já tem caça inimigo Ok Eu já tenho Epa Matou? Ah, não Acho que já é um veículo destruído Eu destruí a cerca Que tava na frente dele Ahá Tem um outro vindo Ah, não Placo desgraçado Ai, ai, ai Ele me viu Ele Periu O artilheiro da minha metralhadora Que não tem importância Ele já sabe que eu tô aqui E a... Ah, não Ah, tá Foi pela frente mesmo Eu fiquei tão focado Naquele outro tanque Que tava vindo Que não percebi Que tinha um outro menor Se aproximando Ou será que era o mesmo Que avançou E eu nem notei Que tese grila Mataram a nossa companheira Repetindo novamente Eu sou um fracasso no War Thunder Eu também não joga todo dia Eu vou tentar capturar sozinho Ou pontuar agora Boa sorte Eu tenho que alcançar Esse objetivo Pelo menos isso Eu só consegui causar arranhões Em outros veículos Quando eu tava lá Por favor Que eu consiga ter pelo menos Esse momento de glória Capturar sozinho Ou pontuar Nossa Tem partícula de neve Por aqui Nossa Pra piorar a situação A camuflagem Bom Isso nem é uma camuflagem A pintura Dos tanques italianos Na maioria É amarela É um tom Meio areia E definitivamente Não combina nada Com esse mapa E eu não tenho Opção de mudar isso Eu não posso Simplesmente Ok Eu acho que não tem Ninguém vindo Ah meu Deus Tem um avião Nossa Eu me distraio Com o avião Na verdade Meio que você pode Até mudar Eu acho que aquele avião Não me viu Eu acho que era um BF-109 Qualquer avião Consegue me abater Aqui Eu não tenho Blindagem Perru Ufa Aquele BF-109 Me viu mesmo A minha sorte É que ele errou O tempo da bomba Ele tá voltando Onde ele tá Que terror Aê Tem um B-400 Não faço ideia De que avião É esse Mas eu acho Que ele Ferrou com a vida Daquele BF-109 E aquele avião Explodiu bem Na hora Que eu capturei A zona Nossa Eu consegui Eu fui salvo Por um aliado Nosso De avião E eu consegui Capturar o ponto A Sozinho Ai 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 Eu tô ouvindo mais barulho Ah tá É aliado Eu vou ouvindo mais barulho De avião Ah matei mais um Ok E agora Eu não tenho vantagem nenhuma Sobre esse terreno E eu ainda tô em uma área aberta Não tem como eu me proteger Pra tentar Monitorar essa zona Impedir que algum Veículo inimigo Se aproxime Pra tentar capturar o ponto A Eu tô muito ferrado Você tá Tá vivo Tá como Tô vivo Tá de tanque Tô Ah Ai 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 Ah tá Outro aliado Ah tem um tanque inimigo vindo Eu não consigo identificar qual é Mas ele foi avistado por aviões aliados Ele tá mirando em mim Ele me viu Acho que a torreta dele tá posicionada pra cá Ai meu Deus Putz grila É um tanque Estadunidense Eu acho Será que ele vai vir pra cá Será que ele sabe que eu estou aqui Eu não consigo mais vê-lo Definitivamente Ah Eu lancei aqui Tô indo aí pra te ajudar Eu preciso muito saber a posição do tanque Ele tá se movendo em algum lugar Eu consigo ouvir o barulho do motor dele Mas eu não faço ideia aonde ele tá Ele ainda não chegou na... Ah ele tá ali Eu destruí ele Nossa Que maravilha Dessa vez eu fui mais rápido do que na última vez Nossa Que maravilha Eu consegui aniquilar um veículo inimigo Deus abençoe Esse daqui é definitivamente o meu melhor tanque Com a melhor penetração de armadura que eu consigo ter Só que alguém tacou fogo de artilharia Outro perigo grande pro meu tanque Meu tanque é aberto É o meu também Por isso mesmo Eu espero que não venha nenhum inimigo pela lateral agora Quem será que tacou essa artilharia? Será que foi um aliado? É De qualquer forma nós vamos perder essa partida Não tem mais como virar Pelo menos eu consegui capturar e defender O ponto A E eu tô vivo Ai 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 Mas eu tô ouvindo o barulho De veículo Ok Ele tá vindo Ele provavelmente me viu Matou? Eu matei ele Eu acho que eu matei ele Só que não apareceu o negócio Será que contou? Amém Cadê? Cadê? Ah Eu não acredito Eu consegui Eu matei o cara Ele morreu Ele explodiu lá Só que a partida tinha acabado de terminar Eu teria conseguido duas kills Um recorde Ah putz grila Eu matei dois Pra vocês verem meu azar aqui Bom É isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito Muito morrido De War Thunder Uma novidade para o canal Com a participação do meu primo É isso Arrivederci 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 Tchau 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 Obrigado.